E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 62 da nossa série de Farm Simulator 22 Aqui da nossa série rumo ao sucesso E galera, terminando aqui o serviço com a Casey Deixa eu só pegar essa bazuca e descarregar ali no caminhão E o nosso querido trator John Deere está liberado para plantio Vamos lá, descarregar aqui, daí claro, tirar a bazuca da lavoura E galera, eu aqui em off, como vocês puderam perceber Estou gravando dois vídeos em sequência aqui, tá? Eu em off aqui, no pouquinho que eu fiquei em off Eu estava pensando em uma coisa Em comprar mais lavouras Não galera, sobre os animais Vocês estão comentando bastante Deixar aqui para lavar, tá? Eu não vou desabilitar a sujeira, tá? Estão muita gente comentando sobre os animais, galera Eu vou fazer, tá? Eu vou trabalhar com animais Assim que a gente conseguir algum dinheirinho, tá? Não está muito longe, tá galera? Não está longe, está perto Bem perto, aliás Cara, olha que eu vendei essa sáfra de soja Expandi a lavoura e fazer mais uma Pronto, zeramos o jogo É isso que eu peço, galera Ó, no início A gente não estava com uma falência desgramada? Que vocês falaram Ih, a série rouba a falência Ih, eu não sei o que Não vai pra frente isso Então, foi pra frente Temos com bastante dinheiro Mais ou menos, né? Temos bastante endividados Essa é a verdade Mas estamos com dinheiro Cara, aqui Bom, eu já venho com a case e já faço essa Essa falhazinha aqui É, estamos bastante endividados Mas, na falência não estamos mais, né galera? Então, é isso que eu peço pra vocês, galera Mais um pouquinho Mais um pouquinho Vamos comprar mais umas colheitadeiras É, eu quero testar o Curseplay Deixar o Curseplay trabalhando Que até eu estou com ideia do seguinte O que eu estava pensando Vamos colocar o cara pra trabalhar aqui, ó Vamos ver se ele reconheceu Reconheceu Esse campo aqui é de boa Ele reconhece fácil É só o outro mesmo lá da cana de açúcar Vamos aumentar a velocidade Pra ele não ir limitado A 10 km por aí Tá aí, galera Mega plantio de girassol Acho que eu já fiz, né? É, galera Eu já fiz colheita de girassol nessa lavoura Se eu não me engano Quando eu comprei essa lavoura Ela estava com girassol E daí a gente colheu girassol Galera, a minha ideia É comprar essas lavouras aqui, né? E tirar a sede, né? Vender a sede Que até eu estou só dormindo aqui Não durmo mais aqui É só nessa propriedade Que a gente está dormindo Então vender tudo aqui E fazer uma única lavoura Em tudo aqui, ó Né? Esse é o meu plano Aqui também, galera Claro, essas árvores Deixa lá Não vou mexer nessas árvores aí, não Deixa lá É só aqui, ó Tipo, a partir daqui Começar uma única lavoura Comprar essa daqui também Enfim Aumentar esse negócio aí, galera Então é o que a gente vai estar fazendo Aí aqui Vai ficar Para cultivo E essa parte do mapa aqui, ó Que eu falei que eu ia formar Uma única lavoura em tudo aqui No máximo possível Eu vou deixar para animais Daí, galera Plantar a grama Enfim Fazer todo o processo Vai bater Vai bater Falei que ia bater, cara Eu avisei Deixa eu pegar aqui, ó Liga o motor primeiro Vamos tirar Bom, nem que ela encha O caminhão está do lado aqui Deixa eu pegar o caminhão E vou descarregar com o caminhão Ela, galera Acho que vai encher o caminhão Mas aqui o caminhão está do ladinho Então vamos Descarregar ela com o caminhão Claro, acho que eu já fiz Uma colheita completa E uma venda completa, né, galera De soja Dessas duas lavouras Não, não era completa Era pela metade E já deu bastante dinheiro Quero só ver agora Com essa safra completa, cara Quanto que vai ser Já tenho 500 Mil litros de soja Mais esse do caminhão 600 mil Vezes 3 600 mil e 200 1 milhão e 800 mil já Garantido Fora o que tem para colher Vamos pegar aqui Ah, cadê você Aqui, a Casey E vamos lá Refazer as falhas, galera No finalzinho ali Esse cara Deixou umas falhazinhas Aqui Cara, pelo tanto Que ele colhe Bem na verdade Cara Tá bom Tá bom Não tem Não tem o que se queixar Dele, não Então ele já Terminou o serviço dele Bem pelo certo Eu tinha que fazer Isso aqui Galera Faz muito tempo Que elas estão Colhendo Deixa eu ver A outra Aqui Nossa Eu tinha me esquecido Bom, vamos fazer A plataforma Também Deixa eu ver A outra Aqui Bom, essa aqui A plataforma é nova Essa não precisa É, tinha me esquecido Oh, caramba Aqui Eu tinha me esquecido Da manutenção Delas, cara E faz Bom Eu Fiz a manutenção No que elas começaram A colher Então nesse Nesse período aí Elas tiveram Perca, né Perca de rendimento Mas nada Se for ver É pouca coisa Mas Não deixa de ser Um vacilo Ah, e sobre O asfalto Aqui Eu vi um comentário Falando de me usar O modo paisagismo E fazer a pintura Do asfalto Galera Não sei se eu consigo Fazer uma pintura Igual desse asfalto Aí Eu acho que tem Piso Uma pintura Que simula Piso Aí dá Mais diferente Eu acho que não, cara Acho que não tem Pintura Para simular O asfalto Cara, a CR Tá em 86% Lá já Aquela a gente Não pode parar, galera Ela é Tem o Pedaço de terra Maior Para ela colher lá Aquela a gente Tem que ficar cuidando Cadê? Aqui, ó Bom Novamente Ela ia encher Lá em cima, né Mas não vamos deixar Ela encher, não Vamos descarregar ela Ah, outra coisa, galera Eu tô curioso Com o Curseplay Ó, por enquanto Eu tô dando conta Do serviço Por enquanto Tá de boa, galera Em tese, né Eu tô curioso Pra ver o Curseplay, cara Qual função o Curseplay Vai fazer Será que eu vou tirar As bazucas? Né Porque o Curseplay Na época que eu usava O Curseplay Era com tratores Com carreta Trator ia Descarregava A colheitadeira Enchia Ia lá no silo Guardar, no caso, né E agora com as bazucas Será que tem como? Bom No Farm Simulator Antigo tinha Mas será que eu deixo As bazucas ainda? Deixo o caminhão Num lugar Ou eu compro aquela Bazucona estacionária E deixo em um lugar Só específico No mapa E todos os caras Que a bazucas Vai lá e joga Naquela bazucas Estacionária Dá pra ser também, né Mas enfim Vamos ver, galera Vamos ver Enquanto eu tô dando Ponta do serviço aqui Mais ou menos Mas eu tô dando Ponta do serviço Vamos a gente mesmo Fazendo aqui Ó, o John Dearsão Chegou ali E essa falha aqui Nesse canto Ele sempre deixa E vamos lá Retirar a falha Se bem que, cara É muita pouca coisa Nem vale a pena Você pensa Ah, não, não, não Não, galera Não Vamos aproveitar Essa parte aqui Só e tá bom Ah Cara Quase nada De falha aí, cara Não vou ficar Mais rico Do que eu já tô Em querer pegar Aquele pouquinho ali, galera Não, não, não Deixa os caras Plantar aí Em cima E tá bom Bom, galera Já que eu tirei ali Os defeitinhos da case Vamos deixar esse cara Agora trabalhando, né Porém Eu comprei um Tá, tem que vender Aquela plataforma ali Depois eu ver É Eu, galera Comprei um negocinho aqui Que eu acho que Eu não mostrei pra vocês É Ah lá Do lado da casa lá Eu acho que, bom Quem tem os olhos Mais atentos Já deve ter visto Mas eu comprei Em off Aqui dali Não foi com vocês, não Que ajuda demais, cara É demais mesmo Em vista o outro Que é de arrasto Espaçamento dele É a mesma coisa E o cara Tipo, o funcionário Vira a volta Bem mais rápido Que é esse cara aqui Que bateram nele Não sei quem fui eu Aí, ó Prontinho Tudo friamente Calculado Aí, ó Ótimo Aí, galera Bem melhor Do que o outro, né Ainda mais pro T6 Agora eu posso Pegar até atratores Tipo, mais fraco Pra fazer essa função Só que eu não sei Onde que tá o peso Do T6 Mas tá Aqui eu tava pensando Em deixar ele No outro sentido Trabalhando Mas vai assim Nossa Agora o dinheiro Vai igual água Não Agora a gente tem que pegar Aqui, ó 50 mil 100 mil Beleza Deixa eu aproveitar E vir na loja E vou vender aquela Ah, não Eu posso fazer o seguinte, ó Ah, galera Vocês pediram Me tirar o Speedplayer É E comprar uma moto Comprar uma moto A gente tá andando Pelo mapa Ah, também dá, galera Mas enfim, né Moto Então aqui, ó Vamos consertar Pra valorizar um pouquinho mais Eu acho que eu vou tomar prejuízo Mas vamos ver, ó Galera 67 mil 16 mil É 67 77 77 É Não sei se eu não empatei dinheiro Mas enfim Não perdi Pelo menos E é capaz de eu ter ganhado Opa, não Vender Vender veículo 86 mil Sim, vendido Beleza Cara Vendemos por 86 Pagamos Quanto? 99 na outra? Tá bom Tá bom demais da conta Aí, ó Esse equipamentinho aqui Eu não tinha trabalhado com vocês ainda É bacana É legal Acho que Nem o peso eu não vou comprar mais Com o T6 agora Deixei ele só pra Só pra fazer esse serviço É, vai deixar uma falhazinha Isso aí é normal Bate na loja aqui, né Galera Muito próximo Beleza Aqui Trabalhando certinho Aqui certinho A John Deere Quase cheia novamente Bom, mas a John Deere Também tá Tá acabando O serviço dela Mas Ela vir e voltar Já Acaba Se bem que Ó o John Deerzão, cara O serviço do John Deere Rende, cara Eu não vou vender o John Deere Não vou Ah, nosso tratorzinho Tem história, cara O T6 e o John Deere Eu posso Encostar ele num cantinho Lá e não usar nunca mais Mas não vendo E agora eu tô pensando aqui O tamanho que vai ficar Essas lavouras, cara E galera Claro Logo, logo Eu vou tá comprando animais, tá Vamos fazer mais uns Dois ciclos aqui, galera Que assim Eu tô plantando Canola E girassol Que é pra nossas fábricas Só que vai ser Plantio único Depois desse plantio Acabou Não vou mexer mais Com fábrica, galera Vocês já viram A noção Da fábrica Até uma coisa Que a série Rumo a sucesso, galera Eu não sei não Se eu não vou fazer Quando a gente fazer Tudo aqui No jogo Eu não sei não Se a gente não vai Pro mapa Da DLC Platinum Edition Não sei se a gente não Não sei se a gente não vai Trabalhar na DLC Platinum Edition Porque aquela mina Que eu mostrei pra vocês É negócio da Platinum Edition Só funciona no mapa Da Platinum Então Vamos fazer tudo que é possível Aqui nesse mapa Quando a gente for trocar De mapa A gente pega E vai Daí pro mapa Da Platinum Que eu acho Que lá vai estar Algumas novidades Extras Mas as fábricas Mesmo Eu acho que já não vou Mais Estar trabalhando Já mostrei Digamos Tudo que tinha que mostrar Das fábricas Agora vamos pra coisas Novas Né galera Vocês já entenderam No caso Como que funciona A fábrica Eu só vou fazer Essa colheita Mesmo pra levar lá Ganhar O que tinha que ganhar Né Óbvio E eu vou manter Tipo Alfaiataria Eu vou manter Porque daí a gente Vai ter as ovelhas Né Então vai fazer jus A gente ter essas fábricas Mas parte de produção De grãos A gente vai dar uma parada Daí A gente vai vender Mesmo os grãos Normalmente E daí claro Galera A gente vai vir com os animais Só que cara Pra ter animais Tem que ter bastante Maquinários Né Tem que ter maquinários Pra cortar a grama Pra fazer feno Nossa É muita coisa Então A gente precisa ter um dinheirinho Aí bom Guardado Pra gente ir pros animais Galera Eu ativei Uns modzinhos Aqui ó É Eu tinha os da Big Bird Pack Né E eu ativei esse aqui Também ó Que vocês me mandaram 600 cavalos Porém 30 metros Cara Só que ela Deixa eu ver aqui Essa mic Pode ser pássaros Que o tiro de trigo Essa máquina Pode ainda semear Diretamente Boa Acho que ela não Fertiliza Mas ela planta Direto Nossa Nem cabe na loja Nem cabe na loja Essa aqui 30 metros Mas daí planta Uma variedade Maior Tipo A planta Tudo Planta tudo Essa aqui É só Trigo É Tchum Vem Uma plantadeira Uma semeadeira No caso E aqui é semeadeira E plantadeira Daí tem esse outro negócio Que é a carrinha de expansão Dela Essa aqui Precisa de 240 cavalos 8 metros Planta e fertiliza E planta diretamente No solo Mas eu acho que Essa daqui ó Que os caras estão usando É 8 metros Deixa eu até ver Qual que é Essa aqui ó É Então não Não adianta mudar 6 por meia dúzia Porém Eu baixei outros mods Aqui Ó Big Bud Pack Esse aqui eu tinha Na outra série Rumo ao sucesso Galera Esse modzinho aqui É bacana Planta tudo 280 cavalos 18 metros É a mesma que a gente tem Lá com o John Deere Plantando Porém Ela planta tudo Né Basicamente isso Aí é a mesma Plantadeira Que que muda Essa aqui Essa aqui sim Planta tudo E essa aqui É igual a outra Essa aqui Planta tudo E fertiliza O que é bacana Mas Eu baixei o mod Dessa Estaga Galera Provavelmente vai ser A próxima planta Que a gente vai comprar Uma Estaga 14 metros Planta tudo Também que a gente precisa Basicamente tudo Soja Canola Soro Tudo É Daí tem essa John Deere Mas é 12 metros Essa aqui 7 E essa outra Estaga Boladona Só que ela não Planta diretamente Essa outra aqui ó Ó Essa aqui planta diretamente Só que essa aqui não Mas é gigante Cara 20 metros de plantadeira E planta tudo Que a gente precisa Uma pena Não ser plantio direto Galera Mais uma plantadeira Uma dona dessa Ó Apenas sementes Com fertilizante E apenas semente Não Claro Se a gente for pegar É óbvio que vai ser Com fertilizante Né Mas em breve Galera Em breve a gente compra Aí Esses mods Que vai vir bastante mods Aí pra gente Aí no futuro Dessa série E eu ia mudar A posição Dos funcionários Aqui Porque essa parte Da esquerda Lavoura É bem menor Do que a parte Da direita A CR É a prova disso Ela demora É a que mais demora Pra plantar Né Só que a hora que a gente Abrir essa parte Aqui ó Vai se inverter O negócio Que é essa parte Que vai ser a maior De todas Galera Acho que a hora que eu Abri isso aqui Eu vou mudar A forma de colher Em vez de colher Assim ó Igual ele está plantando Vai ser de lado É Vai ter que ser de lado Galera Pra Porque Cara não vai dar Tipo O cara vai sair daqui Vai chegar aqui E tá cheio O cara vai sair daqui Vai chegar aqui E tá cheio Então vai ser Sem condição Mesmo com soja Imagina se fosse trigo Né Cara É que o dinheiro Tá indo igual água Galera Mas eu Já poderia comprar Essas lavouras Ali né Seria louco Se eu comprar Essas lavouras Aqui tá o que Um milhão Redondo Um milhão Essa lavoura E ela está com Aveia Pronto para a colheita Olha Olha a maldade Olha a maldade Pronto para a colheita John Deere Vem cá E Vamos descarregar Vamos descarregar Aqui a John Deere Olha só Que coisa Né galera Vamos descarregar Aqui Não custa Descarregar Ela Tá cheia De soja Aqui Ó Eu acho que Eu vou até Buscar a case Lá Para dar uma Forcinha Mas aí Beleza Vamos buscar a case Aqui para dar uma Forcinha E bora lá Né Nossa Agora Espertar espaço Aqui Loucamente Beleza Chega de apertar espaço Nossa O cara Tava descarregando Ainda Mesmo Daquela Lonjura Ainda Tava descarregando Perfeito Tá bom É Essas outras Essa outra Lavourinha Ele tá com batata Não Pode esquecer Que eu vou colher batata Tá doido Aí ó Beleza Acabou Agora Nossa CR Ah CR tem mais um pouquinho Lá pra frente Ainda galera Mas deixa eu fazer aqui ó CR Para o trabalhador Eu acho que pra lá Ela colheu tudo Acredito que sim E aqui Essa lavoura É meio estranha Então Vamos colher Assim Vai ficar gigante Esse negócio Vai ficar Doido Mas vai ser Muito massa E Opa Tá certinho Calma lá Calma lá Não Tá certo Mais uma Lavorona Galera Um milhão Gasto Só que já que a gente vai fazer Vamos fazer Bem feito Bom Já que é pra fazer né Bem feito Show De bola Galera Vamos ver agora Quando Deixa eu levar Essa Essa carga lá Pra fazenda É Se bem que tá o John Deere Plantando ali Essa parte Deixa eu até parar Será que eu paro já o John Deere Depois eu planto Separado ali Mas eu vou plantar Tudo 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 Isso daí vai ser Girassol Mas eu vou fazer com vocês Essa ampliação Eu só O Fennet Eu ia falar que o Fennet Ia acabar o serviço dele agora Mas não vai Ele tem que continuar Bazucando ali Se bem que esse Percurso Não Esse percurso Que vamos fazer de caminhão Só retirar o cano dele aqui E vamos fazer de caminhão Por aqui essa O cara terminou Vamos Primeiro descarregar lá Porque já tá em 26% Isso aí pra Acho que o cara não vai bater Não Não vai bater O T6 ali no caso Eu tava vendo O T6 não vai bater No outro cara Não tem porque a gente Ficar batendo o trator A gente tem caminhão Por aqui Sendo que o caminhão É muito mais rápido Que trator Vamos aqui É vamos Ó O CASE O Magnum no caso é De fato O CASE é Magnum né É Já vai tá livre cara Ele não vai tá fazendo Nenhuma função Qualquer coisa Eu vou com o CASE Bazucar E com o Fennet Eu vou abrir as lavouras Galera Que eu quero trabalhar Um pouco com o Fennet Vamos colocar o goiadão No Fennet E vamos ver Como que vai ser Mas galera Meu tempo de gravação Aqui se acabou Tá Vamos ver ó Deixou uma Eita Deixou uma falhazinha Aqui no canto Tá um brilho Tocão Nesse negócio Que até eu tenho que mudar O meu monitor Galera Acho que esse brilho Eu tava vendo Na edição pra vocês Eu comentei que o gráfico Tava ruim E tudo mais É Só que o meu monitor Tá com brilho muito alto Ele Como eu troquei de Ah Sei lá como que era O cabo Que era A original dele Eu mudei pro HDMI E ele mudou as configurações Tá com brilho muito excedente Vou ter que abaixar novamente É Tava uma luz Enfim galera Meu tempo de gravação aqui Se acabou Tá aí a nossa nova Mega lavoura Que vai virar Tudo Do girassol Cara Galera Vamos expandir esse negócio Vamos ganhar dinheiro E daí a gente vai trabalhar Com animais Logo Logo Já pensou Uma roça dessa aqui Uma lavoura dessa aqui Fazendo silagem Tem umas 4 5 Crown Big X Fazendo silagem Vai ser massa Demais Mas é isso aí galera Finalizando Esse episódio pra aqui Se você gostou Deixa seu like aí no vídeo Compartilha Gostou demais Se inscreva Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí galera Até pra cima